Estamos de volta com o programa plenárias desta semana com os destaques dos dias 19 e 20 de outubro de 2011. Por enquanto estamos com os destaques da sessão plenária da última quarta-feira dia 19, aqui especificamente revendo os momentos principais da votação para o julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4543, que tratou do dispositivo legal que prevê a possibilidade, ou melhor, que prevê a aplicação da impressão do voto da ONU eletrônica nas eleições de 2014, ou a partir das eleições de 2014. Como vimos até este ponto, o último voto que acompanhamos foi do ministro Ricardo Lewandowski, todos acompanhando a ministra Carmen Lúcia, que concedeu a medida cautelar no sentido de retirar-se esta possibilidade de voto impresso a partir de 2014. Trata-se, vamos reforçar aqui ainda, do julgamento de uma medida cautelar. No acompanhamento dos demais votos, agora veremos o voto do ministro Ayres Brito, que vê o dispositivo impugnado como algo não apenas desnecessário, mas uma forma de retroceder em um processo que caminhava muito bem. E o disse na sessão plenária da quarta-feira na forma de uma citação literária. Vamos rever. O Brasil passou uma vida inteira procurando respostas eletrônicas, seguras, biométricas para o seu processo eleitoral. Finalmente, quando encontrou essas respostas, vem uma lei imuda, a meu sentir, com todo respeito, para pior o sistema de votação, com essa introdução de um voto, um sistema de acompanhamento impresso do voto, misturando, tecnicamente com desvantagens, um sistema eletromagnético e um sistema eletrônico. O sistema eletromagnético, ao operar por uma tecnologia muito mais rudimentar, o que, testado em 2002, resultou num emperramento, num travamento, ou numa linguagem da própria informática, num atolamento das impressoras, retardando o processo eleitoral, no tempo, a votação do eleitor, aumentando as filas, assim como elevando os custos do processo igualmente eleitoral. É como, como diria Milan Kundera, parece que as coletividades, repetindo certas reações psíquicas paradoxais do indivíduo, as coletividades se sentem mal quando estão bem, e se sentem bem quando estão mal, porque é a insustentável leveza do ser, de que falava Milan Kundera, o que pesa sobre os nossos ombros, não é a leveza da vida. Aliás, é o contrário, o que pesa é a leveza, porque nós nos habituamos tanto aos percalços, às dificuldades, aos sacrifícios, os sacrifícios que, de repente, quando tudo na nossa vida vai bem, nós passamos a nos sentir mal. É a insustentável leveza do ser, de que magnificamente tratou Milan Kundera, no conhecido romance que leva esse mesmo nome. A exemplo dos demais ministros, o ministro Gilmar Mendes, falou a respeito da preservação de determinados sistemas elaborados pela legislação. Vamos rever trecho do voto, portanto, do ministro Gilmar Mendes, e na sequência, o rápido voto do ministro Marco Aurélio. Na medida em que esses modelos que nós consideramos positivos passam a ser insuscetíveis, eventualmente, de revisão, nós estamos exatamente diminuindo essa chamada discricionariedade legislativa, porque, de alguma forma, pelo menos pela feição hermenêutica, como eu disse, isto passa, de alguma forma, integrar o parâmetro de controle. De modo que, entendendo que o fundamento é exclusivamente constitucional, quanto ao sigilo do voto e aos riscos aqui existentes, eu só não gostaria, presidente, de furtar, eu não tive tempo de fazer maiores aprofundamentos, como todos viram, mas veja, V. Exª, por exemplo, que, numa decisão do 2º Senado do Bundesverfassiggericht, de 3 de março de 2009, a Corte decidiu que, entendendo aqui com base no fundamento do princípio da publicidade do voto, expressa um texto no artigo 38 da Constituição alemã, que seria constitucional essa exigência de um acompanhamento do processo eletrônico por algum mecanismo de auditagem, ou mesmo de verificação do chamado voto também impresso. É claro que aqui o que nós vimos é que o sistema já permite essa verificação, de forma ampla, por todos os partidos, auditagem, já há a própria demonstração, e o que se diz é que a lei, tal como ela foi concebida, envolve sérios riscos para o sigilo, para que se mantenha a ideia do voto secreto. Então, com essas considerações, portanto, fazendo essa ressalva expressa em relação a esse fundamento quanto ao princípio do não retrocesso, eu acompanho a conclusão da iminência relatora. O ministro Marco Aurélio acompanha a relatora no voto proferido do presidente. O ministro Celso de Velo também acompanhou a relatora, falando também em termos de preservação de conquistas, em termos de direitos a serem preservadas. Quando o Estado desfaz o que já havia sido realizado para cumprir essa tarefa, e eu aqui situo o tema no domínio específico dos direitos políticos, em que a conquista do sigilo do ato de votação e da igualdade de valor do voto de cada eleitor, são conquistas que devem ser mantidas de modo perene. São conquistas que iam de ser preservadas, que não podem sofrer qualquer retrocesso, qualquer recuo, qualquer recuo. Por isso mesmo, o eminente ministro Carlos Brito, e eu tive a honra de reproduzir essa passagem de sua excelência, quando do julgamento da DIN 3.128, alguns anos atrás, uma incisiva observação feita na sessão de 26 de maio de 2004, pelo eminente ministro Carlos Brito, quando sua excelência cuidando da finalidade inerente às cláusulas pétreas, e estamos aqui cuidando de matéria ser protegida por cláusulas pétreas. Veja-se o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição da República, mas cuidando da finalidade inerente às cláusulas pétreas, acentuou que estas verbes, na Constituição de 1988, não cumprem uma função conservadora, mas sim impeditiva de retrocesso. Ou seja, garantem o progresso. Garantem o progresso. O avanço, advertindo em conclusão de silenciamento, que, aspas, o progresso então obtido, é preciso ser salvaguardado. Fecha aspas. Faço também outras considerações ainda a respeito desse tema, senhor presidente, para, finalmente, em conclusão ao meu voto e a essas breves considerações, louvar, embora absolutamente desnecessário, o magnífico voto, não é, proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia e acompanhar sua excelência, deferindo o pedido de medida cautelar em ordem a suspender, provisoriamente, até final julgamento desse processo, a eficácia da regra inscrita no artigo 5º do diploma legislativo em questão. Finalizando o julgamento, o rápido voto do ministro-presidente César Peluso, bem como o resultado da votação unânime. Depois voltamos. Bem, Carmen, então, reforçando a decisão, foi unânime, mas é um ponto importante, é o fato de que se trata aqui de uma medida cautelar e o aspecto que foi, acho que ficou bastante claro, foi salientado pela ministra Carmen Lúcia, no trecho que selecionamos do voto dela, de que ficou caracterizado o Fumos Boniúris, por conta da despesa que já estaria na perspectiva de acontecer, relativa à adaptação necessária para a impressão dos votos a partir das eleições de 2014. É, tanto o Fumos Boniúris como o perigo da demora. Considerando o voto secreto uma cláusula pétrea, como foi bastante enfatizado pelo ministro Celso de Mello, isso não poderia haver um retrocesso, segundo todos os ministros, acabaram concordando unanimemente. E o perigo da demora seria no fato de que já teria que começar, ter iniciado a confecção dessas impressoras para que elas pudessem ser acopladas às urnas eletrônicas para as eleições de 2014, conforme prevê a legislação atacada no caso, e que isso já geraria uma despesa para a União, para o orçamento público de uma monta, assim, aviltante. Então, com essa decisão, ainda que se há de deliminar, as impressoras, falando agora para todo mundo entender, não poderão ser confeccionadas até que seja decidido efetivamente o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, a medida cautelar, ela é deferida apenas para impedir que esse processo, esse andamento, essa confecção, seja iniciada para que no mérito, amanhã ou depois, se os ministros decidirem que não poderá ser utilizada definitivamente a impressora, os valores gastos até então sejam perdidos. Então, para evitar esse prejuízo maior, foi concedido unanimemente essa eliminar. Agora, falta, portanto, julgamento de mérito dessa ação. Sem dúvida. E aí, o mérito é que vai se aferir exatamente se nas eleições de 2014 haverá o voto impresso ou não haverá. Por enquanto, ficou decidido que não haverá, mas o mérito ainda tem que ser resolvido. Decisão, portanto, plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão da última quarta-feira, dia 19 de outubro de 2011. Depois do intervalo, a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao IPI dos veículos importados. Decisão tomada na sessão plenária do dia 20 de outubro de 2011, que você vai ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.